... no processo de alfabetização. E os vídeos das aulas dela já até tem viralizado aí na internet, vão ver. A primeira atividade do dia foi para que as crianças pintassem um bichinho com cores que representassem sentimentos. Essa atividade que a tia deu é por nossos sentimentos, que se a gente estiver triste, a gente pinta de uma cor e aí a gente mostra pra tia porque ela vai falar por que a gente está sentindo isso e depois ela vai falar pra gente, respira, se acalma. Eu escolhi a cor rosa porque eu estou feliz, porque hoje é um dia muito legal. Que cor que você escolheu e por que você escolheu essa? Porque, minha tia, eu estou com saudade dela e ela morreu e eu estou triste. Entender as emoções e acolher os alunos faz parte da rotina dessa professora. Eles acabam sentindo bastante a parte do afeto que a gente dá, então eles conseguem expressar e a gente acaba acolhendo, né? Aqui a gente tem que acolher, a gente abraça, conversa. Se de repente está faltando alguma coisa, a gente tenta suprir aquela necessidade no momento da criança. Um vídeo que viralizou nas redes sociais com mais de um milhão de visualizações mostra uma ação que reforça a importância da coletividade. Nosso vídeo viralizou primeiro através do meu Instagram e depois ele foi para outros Instagram de pedagogia, né? Começou a viralizar assim. E muitas pessoas, muitos famosos, eles compartilharam por causa da importância do que fala exatamente no vídeo. A importância do segredo da felicidade. A gente precisa dividir, a gente precisa se ajudar. O segredo da felicidade é a gente poder ajudar o próximo. Quando a gente se ajuda, a gente consegue encontrar a nossa própria felicidade. Além do projeto sócio-emocional, a professora também tira os alunos da sala de aula para propor atividades que ajudam no processo de alfabetização, como esta, por exemplo, que auxilia na coordenação motora. Todos os dias a tia daram coisas diferentes de tipo desses dois dias que a gente já fez. Tipo, no dia de lição, a gente faz lição, a gente faz caligrafia, a gente destaca coisas. A primeira lição, que quando eu entrei na escola, foi de escrever. Tava lá o alfabeto, o alfabeto cursivo, a gente tinha que escrever embaixo o alfabeto cursivo. O alfabeto normal e o alfabeto cursivo. Tem alguma outra atividade que você lembra, aqui das aulas da tia Vivi, que você gostou muito, que te marcou, que foi legal? Foi quando a gente tinha que montar o alfabeto inteiro. A tia me montou muito de novinha, a gente teve que montar com uma dupla. São quase 20 anos lecionando. E os desafios para ensinar a ler e escrever mudaram bastante. A alfabetização é a fase mais importante na vida escolar da criança. É aqui que ele dá o pontapé inicial para ler e escrever. Claro que a alfabetização, ela é contínua. Então, é no primeiro, segundo e terceiro anos. Mas aqui é que eles começam a se familiarizar com a escrita, com a leitura, quando eles descobrem as letrinhas e começam a desenvolver essa parte. Antigamente, era muito através de livros. A gente tinha aqueles, não digo cartilha, aquela cartilha ainda não era da minha época, mas a gente tinha atividades mais dentro de sala de aula. Então, aos poucos, a gente foi se adaptando com o uso de celular, televisões dentro da sala de aula. Então, as crianças foram estimuladas. Esses estímulos ajudaram bastante nesse processo, onde acelerou essa leitura e escrita das crianças no processo de alfabetização. A Vivieri conta que escolheu essa profissão por gostar muito de crianças. Mas o dom de saber lidar com os pequenos é realmente especial. A profissão do professor é desafiadora, né? Todo dia que você entrar na sala de aula, vai me emocionar. Todo dia que você entra na sala de aula, é um desafio diferente, né? A gente não sabe o que a gente vai encontrar uma criança que precisa de um acolhimento, um abraço. Então, assim, é uma profissão de todas as outras. É uma profissão que constrói histórias, que constrói um futuro. Eu resumo a profissão de professor isso. É uma profissão que constrói um futuro, que vai construir um futuro melhor para todo mundo. Parece que o objetivo da professora está sendo alcançado com sucesso. Novas histórias já estão sendo escritas. Você acha que você vai trabalhar com alguma coisa que tenha a ver com escrita, ou ainda é muito cedo para pensar nisso? Eu já pensei no que eu vou trabalhar. Eu vou ser professora. Por que você quer ser professora? Ah, porque eu acho legal. Porque eu gosto de... A Tia Vivi me ensinou muitas coisas. Eu quero ensinar para as outras crianças também. E essas palavras, né, não tem preço ouvir essas palavras dos alunos que convivem com essa professora, que é um exemplo, não só aqui para a nossa região, mas para todo o país. Olha só que bacana, ela envolvendo as emoções ali para ajudar também o aprendizado das crianças. E olha, vamos falar de um outro assunto que... A Tia Vivi me ensinou muitas coisas.